Esse é o nosso último encontro E tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for E tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for É sucesso total Eita, Jean-Carlo, meu rocha De mim não guarde rancor, nem pense que sou ruim Pra sua felicidade é que estou agindo assim De mim não guarde rancor, nem pense que sou ruim Pra sua felicidade é que estou agindo assim E tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for E tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Esse sim faz a festa Eita, José, vai na guitarra, vai baixando, meu patrão Eita, companheira, vai balançando, meu patrão Ao te ver em outros braços Eu prefiro um abandono Seus carinhos não sou meu Seu amor tem outro dono Ao te ver em outros braços Eu prefiro um abandono Seus carinhos não sou meu Seu amor tem outro dono E tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for E tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Aô, potência Eita, cabeça vai da peste Chacoai, ô, cabeção, se bora, meu patrão É porra, só pancada, louca Volta pra moe É só pra chacoai assim, com certeza, cabecinha Uma baluta especial, minha amiga pole, alô pole A nossa amiga Luciane A de cangas A nação forrosera Meu grande parceiro Juninho lá de Palmas Rapaz, cabra um monte de forró É porra, só pancada, louca Vai pensando, meu final, é parra de forró Volta pra moe, cabecinha Meu grande parceiro José Júnior É porra, só pancada, louca Senhor Esse sim faz a festa Forró, cabecinha Postura, cabra, ré da peste Manda uma coisa especial, minha amiga Dália Minha amiga Mary lá de Palmas A nação forrosera É mandalador especial, com certeza, pessoal da terceira idade De Porto Nacional, o seu caboclo A nação forrosera que acompanha o trabalho do forrosão, pancada, louca O pessoal da terceira idade também lá de Palmas Dona Antônia, valeu Dona Antônia A galera do Boteco, negão, consertando, vai chacoalhando Minha amiga Dina, cabeleireira Alô, Xandão É porra, só pancada, louca, meu patrão Se sentem, tô, 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 quero aqui Manda uma coisa especial, minha amiga Nilmar e seu esposo Vai chacoalhando assim, não fala só, pancada, louca E o contato é o 63-992-47-6165 É só falar com o cabeceiro do teclado, com certeza A gente vai até a sua cidade e faz o Edal do Forró Esse sim faz a festa Estamos gravando aqui com certeza no estúdio Nosso grande parceiro Diego Estúdio Pro Music com certeza Fazendo o melhor da gravação Pro Estadão do Tocantins Arrochou, cabecinha Aô, potência Vamos, alô, especial pra todas as galeras dos assentamentos Que acompanham o Forrózão, pancada, louca Manda uma coisa especial, meu grande amigo Dorjã, contabilidade, alô, Dorjã Meu grande parceiro, cachorrão, alô, cachorrão Reborral, seu pancada, louca Alô, cabecinha, chacoalhou Manda uma coisa especial, com certeza Meu grande parceiro, meu grande parceiro, meu grande parceiro, cachorrão, alô, cachorrão, arrochou, papai As vezes eu fico a pensar Como é que posso se completar A natureza em você É a razão do meu viver Palavra sempre, palavra sempre me aguarde Momento certo pra falar Quero te ver andar sorrindo Estou livre pra te amar É que o amor é soberano Que supera todo engano Sem jamais precipitar Meu novo mundo pra te amar Todo o que sinto por você Perde o medo de falar A linguagem é um olhar É o novo mundo pra te amar É porrozão, pancada, louca, meu patrão Jantão e parceiro Rubim Nosso parceiro Romero, malta, 5R Alô, JB Alô, JB Lá em Palmas Manda alô, dois especial Lá pro Mineiro Lavações Alô, senhor Mineiro Alô, cumpadi João Cabra, velho, arrochado Sigurou o Valdinei As vezes eu fico a pensar Como é que pode completar A natureza em você É a razão do meu viver Palavra sempre, me aguarde Momento certo pra falar Quero te ver andar sorrindo Estou livre pra te amar É que o amor é soberano Resupera todo engano Sem jamais precipitar É o novo mundo pra te amar Tudo que sinto por você Perde o medo de falar A linguagem é um olhar É o novo mundo pra te amar Manda alô todo especial com certeza Minha amiga Camila Minha amiga Flora Alô, Flora, balançou É porrozão, pancada, louca Manda alô todo especial com certeza Meu grande parceiro Ramilson da Andrade Diesel Meu grande parceiro Denilson da Valo Denilson Vamos embora meu patrão Forrozão, pancada, louca Se vejo que vou sair Pra nunca mais voltar Pego meu violão Uma canção eu vou tocar Eu tenho minhas intenções O tempo leva a sua bondade Quero te ver andar sorrindo Com toda naturalidade É que o amor é soberano E supera todo engano E supera todo engano Sem jamais precipitar Meu novo mundo pra te amar Tô louco e sinto por você Perde o medo de falar A linguagem é um olhar Meu novo mundo pra te amar Chacalhou, cabeceira do senhor E o contato com o roção Pancada louca É o 63-992-47-61-65 É só falar do cabeceira do seu reclado E o couro vai comer É uma nota especial com certeza Meu grande parceiro Willi Lá de Silva Mópolis Nosso grande parceiro Eric Lá de Silva Mópolis Na nação poloseira É porrozão, pancada louca Chacalhou, cabeceira Manda uma coisa especial Minha grande amiga Leila E nossa amiga Lucélia Alô, Frederico O fuscão do baile, meu patrão É porrozão, pancada louca Chacalhou, cabeceira Alô, seu Luiz O pai da minha amiga Selva Olha o piseiro Olha o piseiro no velho E toda minha irmã E toda minha irmã Olha o piseiro Olha o piseiro no velho Só no azulzinho Só no azulzinho Olha o piseiro E toda minha irmã E toda minha irmã Olha o piseiro Só no azulzinho Só no azulzinho O velho é ligeiro Quer fazer bonzinho Arranjou do jeito Foi no azulzinho Pegou uma novinha, boa até demais O véi é esperto, o véi não fica pra trás Olha o piseiro, olha o piseiro, o véi De toda animadinha, de toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro, o véi Somos azuzinhos, somos azuzinhos Olha o piseiro, olha o piseiro, o véi De toda animadinha, de toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro, o véi Somos o azulzinho, somos o azulzinho Somos o azulzinho, somos o azulzinho O velho é ligeiro, quer fazer bonzinho Arranjou um jeito, foi num azulzinho Pegou uma novinha, ou até demais O velho é esperto, o velho não fica pra trás Olha o pijer, 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 olha Meu grande parceiro Zadjones, Zadjones Vai chacoalhando, meu partão Corrozão, pancada louca Ô beleza, porrozão, pancada louca Mandar um do especial pra você ter Meu grande parceiro Nilson, do comando dos esportes Alô, Nilson Eu sonhei um dia ser feliz E você aparece e diz Ligue, eu espero É tudo que eu mais quero Agora eu vou sonhar Fala sua, se legal, porrozão, pancada louca Calma, ligado Eu fiquei sonhando com amor Tinha alguém que disse apaixonou E eu também sonhei Com aquele alguém Bem juntinho a mim Mas você só quis brincar comigo E o meu coração levou a sério Isso no amor não faz sentido E não pensei que fosse lero, lero Só lero, lero Mandaram todo especial com certeza Por DJ Simon e DJ Tiago Oliveira O segundo capítulo que você prometeu Me espera até agora Mas nunca aconteceu Espero que um dia Me ame como eu E vem ficar comigo O que até hoje Só ouvi promessas Toco o telefone E ouço essas conversas Morre de saudade Sente a minha falta Podia ser verdade Podia ser verdade Mas você só quis brincar comigo E o meu coração levou a sério Isso no amor não faz sentido E não pensei que fosse lero, lero Só 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 sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e chora É desse jeito que eu me vejo agora Só sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e chora É desse jeito que eu me vejo agora Vanessa Eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa Manda pra mim pra minha vida ser perfeita Vanessa Eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa Manda pra mim pra minha vida ser perfeita É sucesso total É sucesso total Aguador, lero Patrão, senhora Só sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e chora É desse jeito que eu me vejo agora Só sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e chora É desse jeito que eu me vejo agora Vanessa Vanessa Eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa Manda pra mim pra minha vida ser perfeita Vanessa Eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa Manda pra mim pra minha vida ser perfeita É porrozão, pancada louca, balançou, vamo-se embora Alô, PJ É sucesso total Manda uma luta especial pra galera do Boteco do Negão Alô, Dona Ivonete, alô, seu Negão Balaçou porque é porrozão, pancada louca Manda uma luta especial com certeza Pro lado do Robson, lá de Chapada e Natividade Meu grande parceiro Rodrigo e minha amiga Tânia Manda pra mim pra minha vida ser perfeita Pra que chorar Se seus olhos já não tem mais lágrimas Pra que sofrer Sofrimento teu é tudo em vão Pra que lutar Por alguém que não te dá valor Dá tempo ao tempo Vê se esquece esse cara por favor Os minutos vão passando Em horas vão se torrando Viram dias e semana Meses e algum dia você vai notar Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receba de mim uma aliança Que alguém que tanto te esperou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receba de mim uma aliança Que Deus abençoe Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receba de mim uma aliança Que alguém que tanto te esperou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receba de mim uma aliança Que Deus abençoe Oh, balançou com certeza Forrosão, pancada louca Manda louco especial Lá pra aldeia vira o sol Alô, seu Tom, gerente Lá pra aldeia porteiras Nosso grande parceiro Rael, gerente Robertinho, gerente Pra que chorar se seus olhos já não tem mais lágrimas Pra que sofrer Sofrimento teu é todo em vão Pra que lutar Por alguém que não te dá valor Dá tempo ao tempo Vê se cesse esse cara por favor Os minutos vão passando Em horas vão se tornando Viram dias e semanas Meses e algum dia você vai notar Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receberá de mim uma aliança De alguém que tanto te esperou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receberá de mim uma aliança De alguém que tanto te esperou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou Este sim faz a festa Manda aula todo especial Com certeza meu grande parceiro Bahia Gesso Alta elétrica do meu grande parceiro Cebinho lá no setor Moarama Manda aula todo especial Com certeza lá pro bar do Manelão Jardim querido Manda aula todo especial Com certeza pro meu grande parceiro Rafael lá da Drogavila Alançou, vamos embora Porroção, pancada louca Manda aula todo especial Meu grande amigo Giancarlo Alô Giancarlo, vamos embora E a grande amiga Gianneide É sucessora O nosso parceiro Giancleito Alô Giancleito No começo era a paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Foi só por prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega e entra e faz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma O coração e a alma Esse sim faz a festa Manda aula todo especial Meu grande parceiro Chicola Lá de Chapada de Natividade Meu grande parceiro Raimão Oliveira Lá de Fasmo do Tocantins No começo era a paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Foi só por prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega e entra e faz morada Revolução por dentro Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma Perto de você Eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Sem você não dar Perto de você Eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Sem você não dar Perto de você Eu esqueço de tudo Só pra te amar, dono dos seus beijos, sou dono do mundo Se você não dá, é tudo e você eu esqueço de tudo Só pra te amar, dono dos seus beijos, sou dono do mundo Se você não dá Manda um alô todo especial, com certeza, meu grande amigo Robson É IR Transporte e Turismo Manda um alô todo especial, com certeza, meu grande parceiro D. Júnior Alô D. Júnior, cabra rojado Manda um alô todo especial, vereador Orlando lá de Lizarda E nossa amiga Valdênia, meu grande parceiro Adésio Alô D. Júnior, vamos embora Era um alô todo especial, com certeza, pra toda minha família e toda a família do cabecinha Eu te encontrei Naquela noite sozinha Você falou pra mim Fica aqui comigo E eu preciso de você Para comigo viver E eu preciso de você Nosso amor não pode acabar E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Você feriu no meu peito Machucou e não tem jeito Dentro do meu coração E eu cheguei e falei pra você E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Mas se você ainda me ama Volta aqui pra nossa cama Vamos correr de paixão E eu cheguei e falei pra você E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Você feriu no meu peito Machucou e não tem jeito Dentro do meu coração E eu cheguei e falei pra você E eu cheguei e falei pra você E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Mas se você ainda me ama Volta aqui pra nossa cama Vamos morrer de paixão Naquela noite sozinha Você falou pra mim Fica aqui comigo E eu preciso de você Para comigo viver E eu preciso te amar Nosso amor não pode acabar E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Você fere o meu peito Machucou e não tem jeito Dentro do meu coração E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Mas se você ainda me ama Volta aqui pra nossa cama Vamos morrer de paixão E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Você fere o meu peito Machucou e não tem jeito Machucou e não tem jeito Dentro do meu coração E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Mas se você ainda me ama Volta aqui pra nossa cama Vamos morrer de paixão Esse sim faz a festa Com certeza cabeceira E o contato é 992-47-6165 Com certeza estamos gravando aqui no estúdio Pro Music Nosso parceiro Diego Beleza, porrozão, pancada louca Vai mandar loutor especial Minha grande amiga Verônica Pontoura E o prefeito Joaquim Maia Esse sim faz a festa Já não consigo Ficar aqui Sem o teu amor Sem o teu calor Já não consigo Viver assim Sem o teu calor Sem o teu amor Você sumiu E me deixou Sozinho estou Sem o teu calor Você sumiu E me deixou Sozinho estou Sem o teu amor Já não consigo E sucesso Sucesso total Não consigo Não consigo Não consigo Meu grande parceiro Eu vou tatuar o seu peito Dizendo no meu dia Eu vou tatuar o seu peito Dizendo no meu dia Que você é minha E vou tatuar o seu peito E me deixou Dizendo no meu dia Eu vou tatuar o seu peito Dizendo no meu dia Eu vou tatuar o seu peito E você é minha Dizendo no meu dia Dizendo no meu dia E você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo no meu dia E você é minha Eu sou todinho seu Ô 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 E aí